Olá, amigos do canal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa ilustração aqui usando as canetinhas da atriz Mega Hydro Color, essas que são bicolores. Pra começar, eu quero mostrar pra vocês esse desenho aqui, que eu fiz com as fine liners. Então, eu me deu a ideia de fazer esse com as canetinhas, que eu achei que ia ficar bem legal. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz todo esse desenho. Aqui com o meu tablet, eu vou pegar essa imagem aqui e vou mostrar pra vocês, que é essa imagem que eu vou fazer o desenho com canetinha hoje, tá? Eu vou usar as canetinhas da atriz, as bicolores de 12, que viram 24, e vou fazer o contorno do desenho com a minha unipim. Eu vou usar no começo a 01, e depois, pra dar um efeito legal, eu posso usar outra mais escura, mais grossa, no caso. Mas eu vou usar essa da unipim, porque ela não solta a tinta depois. Agora eu vou tirar as canetinhas aqui da caixa. Eu fiz primeiro um risco bem básico, assim, só pra fazer o contorno mesmo, de onde vai ficar cada coisa. Como vocês sabem, eu sempre tenho aqui a minha tabelinha, né? Com as cores que eu vou usar, pra eu poder ver. E eu tenho um caderninho aqui, que eu também vou usar pra testar. Tá vendo aqui, esse desenho aqui, eu fiz com as fine liners. Então, eu gostei desse desenho, aí eu falei, ah, vou fazer com a canetinha, que eu acho que vai ficar bem legal. Então, vamos ver. Bom, eu usando a canetinha da cor nude, eu vou demarcar onde vai ser a parte do... Acredito eu que seja o caramelo, né? A parte do café. Então, aqui eu só tô marcando onde vai ficar essa parte. E aqui, mais pra baixo, a gente vai fazer a mescla daquela parte mais escura. Vocês podem ver que eu uso a canetinha deitada. Pra ela sair mais a tinta dela, né? A pontinha verde oliva, eu vou fazer o símbolo do café, né? Tirar essa pontinha aqui, ó. E vou tentar fazer essa parte mais próxima possível, usando a parte da pontinha da canetinha. Pra essa parte do canudo, eu vou usar dois tons de verde. Aqui eu dei uma erradinha, mas não tem problema, porque eu vou consertar agora. Então, eu vou usar o verde mais escuro nas laterais. E aí, vou usar o verde mais claro, indo pro meio. Pra fazer aquela parte do... Da luz do canudo. E vou usar o verde mais escuro, aquele que eu usei pra fazer o logo. Pra contornar. E aí, eu volto com outra cor, só pra dar o efeito. Pra mesclar uma cor com a outra. Você acabar apagando o brilho, não tem problema, porque depois a gente pode usar a caneta branca. Vou usar esse tom de marrom, que é o marrom telha, pra fazer a mescla com esse nude aqui. Então, porque essa parte aqui é a parte do... Não sei, talvez do chocolate. Como a canetinha não tem um tom muito escuro de marrom... Ó, eu vou pegar um... Voltar com o nude, ó. E vou mesclar o marrom pra dar uma cor intermediária. Dá uma cor bonita. E o bacana desse desenho é que quanto mais abstrato ele ficar, mais bonito ele fica. Então, ele não precisa ter uma... Ser tão preciso na hora de desenhar. E aí, a gente pode vir com o preto... Pra escurecer um pouco esse chocolate aqui. A gente vem com o preto, volta com o marrom... Pra dar esse tom marrom mais escuro, porque a canetinha não tem essa marca. Então, olha só que efeito que legal que deu. Aqui eu vou dar uma escurecida nas bordinhas também, vou usar esse marrom. Deixa a mão bem leve. Aqui também eu posso vir com os pontinhos assim, ó. E aí, enquanto ele ainda está molhado... Ele vai mesclando a cor. Então, aqui dá pra fazer uns pontinhos também. E puxando com a cor mais clara. Esse aqui é um desenho bem simples mesmo de fazer, super básico. E nunca vai ficar igual, porque cada vez que você fizer, ele vai ficar com um efeito diferente. Que vai ficar bem legal também. Com o tom de cinza, o cinza claro, eu vou fazer a demarcação aqui dessa parte, onde seria branco no copo. Então, o risco aqui, ó, pra dar até o volume. E aqui também. Aqui em cima, essa parte toda aqui vai ser branca, né? Que é a parte do chantilly. Então, nessa parte aqui, mais próxima, eu vou usar o marrom. Só pra fazer esse risco aqui, ó. Que é a demarcação dos veios do copinho. Posso voltar com o nude, né? Dá esse efeito, assim, mais leve. Aqui eu vou sujar um pouquinho, ó. Com o nude. Só como se fosse a mescla entre o chantilly e o café, né? A parte do café. Tomar cuidado com essas partes aqui, porque elas sujam. Né? E aí, vou usar um pouco do cinza também. Que não tem problema se você errar um pouco no cinza, porque depois, quando eu vier com a caneta branca, eu consigo consertar uma parte. Então, aqui, ó, essa mescla. O cinza você consegue arrumar. Fazer aqui mais perto do copo. Então, essa parte aqui, onde seria mais escuro. E agora, é essa parte do chantilly. Marcar com cinza o volume do chantilly. Então, aqui, ó, eu tô fazendo bem aleatório, gente. Você pode fazer do jeito que vocês quiserem também. Não precisa ser igual o desenho. Só onde vocês acham que tem mais sombra. Pra deixar o cinza, ó, ó. Que ele vai dando o volume do chantilly. Vou fazer, tipo, umas manchinhas, assim, ó. Pode fazer umas bolinhas também. Eu vou usar também um pouquinho do laranja e do amarelo. Pra dar essa diferença de cor, né? Onde é mais escuro. Onde esses granuladinhos são mais... Ou amendoim, não sei. São mais claros. Então, vou usar um pouco do amarelo também. E do laranja. Esse tom de preto, mas eu vou vir só com a pontinha fina mesmo. E vou contornar o logo. Só pra ele ficar mais bonito. E mais uniforme. Bom, gente. Assim já ficou bem bacana, né? Se vocês olharem, já deu um efeito super legal. Mas eu vou... Eu sou meio chata com essas coisas. Então, eu vou contornar, né? Com o preto. E vou usar o branco pra dar luz. E pra dar uns efeitos diferentes. Eu vou usar ou a caneta gel e a posca. Essa posca aqui que eu tenho é a 3M. Ela tem uma pontinha mais grossa. Vou usar pra dar um efeito mais de luz. Essa aqui da Unipin. Que ela é nanquim. Ela é 0.8. Que ela é a mais grossa que eu tenho, né? E vou fazer o contorno. Bom, pessoal. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz pra vocês desenhando com as canetinhas da Tris. Essas canetinhas bicolores. Eu gostei bastante. Deu um efeito super legal. Eu achei super bonito, pelo menos. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam. Se inscrevam no canal. Dê um like pra ajudar o canal a crescer. E coloque aí nos seus comentários, nas sugestões, que tipo de vídeo vocês querem que eu faça. Muito obrigada a todos por estarem ajudando, apoiando o canal pelas mensagens de carinho. Eu sou muito grata. Eu gosto bastante dessas mensagens. Um abração pra vocês. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.